A CIDADE NO BRASIL Teu nome é Jeová Que honra para nós É sermos o teu povo Teu nome glorioso A todos proclamar Grandioso, eterno Teu nome é Jeová E em todo o universo Não há ninguém maior Que as pessoas te conheçam E venham te adorar Grandioso, eterno Servimos só a ti Jeová Só tu nos fazes ser Aquilo que desejas Cumprindo tuas promessas Teu nome é Jeová Que honra tu nos dás Levar teu belo nome Que todos o proclamem Conosco vão cantar Grandioso, eterno Teu nome é Jeová E em todo o universo Não há ninguém maior Que as pessoas te conheçam E venham te adorar Grandioso, eterno Servimos só a ti Jeová Que as pessoas te conheçam Que as pessoas te conheçam E seve o que as pessoas te conheçam Que as pessoas te conheçam u